Música Hoje a Showtime está na produção audiovisual da festa de Natal da Andrea Guimarães E é lógico que tem muita luz, muito som e muitos aéreos para essa festa maravilhosa que acontece todo ano Vamos começar com a mesa de doces, onde a gente colocou um aéreo de Kinect Lights Que são esferas de LED que se movimentam durante a festa Na área de dentro a gente tem um aéreo de tubos de LED em cima do bar trazendo toda uma imponência para o evento Pertinho do palco, onde a gente tem muitos metros de painel de LED com layout desenhado exclusivo para o Andrea Guimarães E é lógico que toda a sonorização e iluminação da festa é por conta da Showtime Feliz Natal, Andrea! Música 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 Música